Fala, galera! Beleza? O LTEX mais um vídeo e hoje vou estar mostrando aí pra vocês como encontrar a fortaleza aí do Nether Lançou a 1.16 Nether Update aí, mano, e agora tem várias fortalezas novas E muita gente tem dificuldade pra encontrar aquela fortaleza antiga, da atualização antiga aí E nesse vídeo eu vou mostrar aí pra vocês como que vocês vão encontrar ela sem nenhuma dificuldade Muito fácil, passo a passo aí, completo Mas antes já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, eu posto vídeos todos os dias aqui no canal Com tutoriais, dicas e muito mais Dá uma olhadinha na minha série World of Life aí também Dá uma olhada na playlist aí, mano, que tem vários tutoriais aí de como encontrar aquela fortaleza nova De como baixar e instalar o sódio e muita coisa legal Dá uma olhadinha aí E é isso aí, bora para o tutorial O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar estar no Nether, né? Lógico E vocês vão digitar barra seed Vocês editaram seed, vocês vão copiar essa seed aqui, ó E vocês vão no site que eu vou estar deixando na descrição aí Vocês vão lá Aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na seed, vão vir aqui em cima, vão apertar Ctrl V E vai colar aqui, vai apertar Enter Aqui vocês podem selecionar a versão Funciona para Java Edition, dá 1.7, dá 1.15, dá 1.16 E funciona para Bedrock Edition também No caso, eu quero dar 1.16 Aí eu seleciono aqui E aqui embaixo, ó, eu vou selecionar as coordenadas que eu tô Então, eu vou vir aqui no X, ó Eu vou apertar o F3 aqui, ó E vai mostrar aqui, ó O X é menos 274 Eu venho aqui no site, menos 274 E o Z vai ser 12 Aí eu venho aqui no site e coloco 12 E clico em Go Vai mostrar a minha localidade aqui, ó Eu tô aqui E aqui do lado, ó, já tem uma fortaleza Aqui do lado, aqui, vai mostrar as coordenadas Olha, ali é menos 219 Menos 219 E o Z é 262 Aí eu vou aqui 262 E nós vamos para essa coordenada aqui, ó No caso, é 219 Então, seria para essa direção aqui, ó 219, né Não, mentira Aqui tá aumentando Seria para aquela direção ali, ó 219 e 262 Então, seria para essa direção ali Aqui, ó Para essa direção 200 Olha aqui, pessoal Olha aqui, ó Acabamos de encontrar a fortaleza nas coordenadas aí Que nós estávamos procurando E essa é a fortaleza antiga Não é a nova Se vocês querem procurar a fortaleza nova aí Tem tutorial no canal ensinando como que encontra a fortaleza nova aí Do Minecraft Olha aqui, vocês podem ver, ó Tá tudo certinho aqui, ó Completar essa tranquilona Você tá vendo que essa daqui, tipo Se você quiser fazer uma farm É justamente o Eater Skeleton Cabeça do Eater Iman Essa farm aqui Você viu que ela é muito Ela tem muito bloco em volta, entendeu? Aí você pode ir lá no site de novo Ó, eu abro o site aqui, ó Não estava nessa daqui, ó Eu posso vir nessa outra aqui, ó Menos 243 Menos 243 Não Essa daqui é menos 835 É menos 835 E Z, 294 E o Z, 294 Barra Game Mod, espectador aqui, pessoal Pra gente encontrar ela mais fácil Olha aqui que da hora Olha aqui essa daqui, ó Mas, por exemplo Se você quiser limpar aqui, mano Pra você fazer alguma farm De cabeça É, de esqueleto aí De cabeça de esqueleto aí Do Eater Não tem como Porque, ó Ela é muito Ela tem muita coisa por volta Mas vamos vir nessa coordena aqui, ó Menos 800 Então seria É Para essa direção aqui, ó Menos 800 Então nós vamos até lá na frentona aí Que é o menos 800 Pra nós achar a próxima Fortaleza Pessoal Pessoal, é Já deixa o like Já se inscreve aí no canal Que tá me ajudando demais Obrigado a todo mundo Que tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal E acompanhando Obrigado mesmo de coração Você pode ver que nós até chegou Em outro bioma aqui, ó Olha aqui Já até encontramos outra fortaleza aqui Que é a que nós queria Que era 800 Olha aqui, ó Essa daqui tá bem mais fácil É de vocês limparem, né É, depende, né Mas aqui Essa daqui é bem mais agradável Eu te olhar até por causa Que tem esse novo bioma Aqui do lado, ó E funciona perfeitamente O site, pessoal Se vocês tem dúvida aí Se funciona ou não funciona Testem vocês mesmo aí, ó Como vocês podem ver aqui, ó Funciona perfeitamente E lembrando aqui, ó Vocês podem até ver ali, ó A versão 1.16.1 Que eu tô usando É 100% confiável aí Pode confiar Podem usar aí Sem problemas Ó, pra ter certeza mesmo Que tá funcionando, ó Eu vou ir no último lugar Aqui com vocês Eu vou vir nesse daqui, ó Menos 663 Menos 663 E 726 726 Eu espero que vocês Tenham entendido E como que funciona Aqui pra vocês encontrarem Ó, vou no 600 600 praticamente Nós já estamos Olha aqui Já até encontramos um Bauzinho com ruína Que legal Tem vídeo aqui no canal Também como que vocês Encontram esses portais Com ruína Dá uma olhadinha aí E 726 700 seria Para essa direção Aqui, ó Vamos ir pra lá Até nós chegar nos 700 500 600 Aqui, ó Viu, pessoal? Olha aqui Encontramos de novo A fortaleza Como vocês podem ver aí, ó É 100% Confiável aí, ó Vocês podem ver Estamos aqui dentro Da fortaleza aí, ó Funcionando, ó Tem até o fungo Aqui pra quem quiser O fungo Essa daqui tá Meio subterrada, sabe? É mais ou menos Ela tá muito subterrada Nossa, aí que Você tá doido Ó, vamos ver Até que tem Nesses baúzinhos aqui, ó Nada de bom Ó, tem mais um aqui, ó Fungos do nether E tem até mais um baúzinho Aqui que tem aqui Ah, e as barras de ouro E foi esse vídeo, pessoal Espero aí de coração Que vocês tenham gostado aí Que tenham ajudado vocês aí Se ajudaram vocês aí Deixa o like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Eu posto vídeo aqui no canal Todos os dias Com tutoriais Dicas e muito mais É se você tiver condição Financeira E se torne membro Apoie meu trabalho aí Eu fico muito feliz mesmo De coração E quem não tiver condição Deixando o like E se inscrevendo no canal E comentando qualquer coisa legal Aí eu já fico feliz demais da conta E é isso aí Obrigado mesmo A todo mundo Que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Até o finalzinho Mesmo do vídeo Comenta aí Legal, legal e legal Comenta três vezes legal aí Que pra me saber Se alguém tá assistindo o vídeo Até o final aí Eu vou chorar aqui Talvez ninguém tá vendo os vídeos Até o final Mas é isso aí Até o próximo vídeo Com mais um Dica aí É nóis Fui 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 Fui